Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos em Roma, eu sou em Roma, estamos aí na Fontana de Treve, que é uma das principais atrações aqui pelo tamanho dela Estamos vendo que estamos fazendo uma limpeza das moedas, aquela carreirinha ali, olha só que beleza, está brilhando, meu adorado Bilhões de dinheiros, diz a lenda que se você joga uma moeda, você retornará a Roma, não quer dizer que um pedido vai ser realizado, não, se você jogar uma moeda, você vai retornar para a cidade eterna Então o negocinho está chupando todas as moedas, eles fazem uma varre e aí chupam com um saquinho e tem sacos de dinheiro espalhados por tudo Por isso que tem polícia, tudo isso aí é feito em mármore, tá? Cavado na pedra mesmo, então é um negócio surpreendente Música 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 Galera, a próxima parada aí é o Pantheon, essa estrutura gigantesca que está há 2 mil anos de pé Porque para entrar lá tem que pegar fila, na verdade tudo aqui em Roma tem que pegar fila, então sempre é bom comprar pela internet Lá no blog tem até uns, tem várias opções de tour, tem tour guiado, tour sozinho, só ingresso para você comprar e chegar aqui de boa O que você está achando aí dessa bela estrutura de alguns anos, 2 mil anos da Pensa? Simplesmente incrível, é muito mais lindo do que eu espero E você como arquiteta, está achando maravilhoso aqui? É um sonho, deveríamos ter vindo na faculdade a estudar Todas as matérias de história da arquitetura tinham que ter um estudo em loco Isso aí, isso aí, curtinho Dica para a faculdade Música O tamanho desse negócio É muito gigantesco, né? Galera, já estamos dentro do Pantheon, que é maravilhoso, meu Deus do céu Esse negócio gigantesco aqui, que é a cúpula Isso, e lá em cima tem um buraco chamado óculo Se ela fosse fechada, a cúpula cairia por causa do peso Então foi isso que eles fizeram aberto E entra uma iluminosidade boa aqui, né? Você vai ver tudo bem tranquilo, não vai ter luz nenhuma O sol vai batendo, vai iluminando tudo Muita engenharia para aquela época, muita esperteza E a gente não sabe se reproduziria igual hoje, né? E aí galera, aula de arquitetura numa poliguria agora Essa é a cúpula do Pantheon Ela foi construída depois do prédio original Esses buracos que tem na cúpula, esses quadrados São os caixotões, que além de serem lindos Reduzem o peso da estrutura Música 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 O passe do metrô vale R$1,50 por vez, tá? E vale por R$200 minutos O metrô vem a cada um minuto mais ou menos O passe diário vale R$7,00 Então compensa se você vai para mais distância Se não, não Música 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 O Coliseu, o famoso anfiteatro romano Onde surgia várias batalhas, várias mortes, várias tretas Diz a lenda que importavam tantos animais da África do Norte Da África, que levou a extinção de várias espécies Também diz a lenda que havia batalhas navais Que eles enchiam tudo com água Mas, sabe como é que é? Quem escreveu a história ali foi mandada pelo Imperador Então ele pode ter deixado um pouco tudo maior Tudo mais grandioso Porque não há registro Não tem como comprovar se realmente tinha água ali Então tem aquela dúvida Mas é muito mais legal imaginar que esteve ali Tinha polvo, tinha um troço de tubarão Até rolando Esse anfiteatro aqui foi construído depois que o Nero se matou Porque ele não sabia fazer nada certo Estava todo mundo triste, estava todo mundo bravo com ele O governo dele foi uma porcaria e ele se matou E veio o seguinte Que teve a sorte de eles poderem saquear uma boa parte E ganhar uma boa grana E para animar o povo, a velha história do pão e circo Construíram o circo E fizeram as batalhas Que daí o pessoal ficava entretido com as batalhas E esquecia dos problemas que estava ocorrendo Que era tipo fome, desemprego Não tinha nada a fazer, brigas e guerras e violência e tudo mais Então vinham os espetáculos aqui Vinha as galera se matando Depois passava esponjinha lá no sangue Da galera que morreu Bebiam esse sangue E daí virava a famosa sem noção Que a gente acredita Para ir curar a epilepsia Galera, aqui a gente sabia os restos Mas toda essa parte aqui Era tudo arquibancada Dá para ver um pedaço aqui dos assentos A parte aqui do centro mudava Eles faziam algumas diferentes Pelo visto eles cobriam toda essa parte aqui Para fazer aquela tradicional guerra dos gladiadores E dos animais que aparecem nos filmes Então galera agora estamos aí no Palatino Onde Roma começou Onde toda a história começou Estamos sendo acompanhados aqui Pela Ilúcia e Patrícia Vai nos guiar por essa parte Quando eu morro Eu realmente queirei Porque vem a liga Localizada Com a claiming de 3 Na plena Casi uns Im por aqui Há sautas Tamanho da caivota galera, olha dando, meu Deus, eu levei um rasante Tamanho da caíra Tamanho da caíra Tamanho da caíra Tamanho da caíra Galera, agora viemos para a Piazza Venezia, aqui temos um monumento gigantesco bem clássico, a Vittorio Emanuele, que foi o primeiro rei da Itália Galera, subimos aí uma escadaria e aqui tem alguns museus Capitulini, musei Capitulini, tem algumas obras originais como a do Romulo e Rimo E aqui no centro tem a estátua do Imperador Marco Aurélio, um dos cinco melhores imperadores de Roma E aqui a gente tem uma escadaria que é rampa, ela foi feita assim para subir com os cavalos e com as carruagens Estamos aí na Praça da Espanha, uma das mais famosas aqui de Roma e é onde fica as lojas mais caras, tipo temos a Dior Temos uma folha também já no centro da praça, que é início do Barroco, criado lá pelo Bernini, se não me engano E a famosa escadaria que dá ao pé da igreja Aqui também viveu alguns ingleses bem famosos, como John Keats E também temos lá uma das lojas mais antigas de chá de 1800 e bolinha, chamada Babington's E aí está aqui você na batalha Para tirar foto das pessoas com bilhões de outras pessoas Aí chegam os soldados romanos Temos aí uma recomendação local aí Dei a padaria aqui, essa padaria aqui, muito boa, você come aqui quase todo dia Ah, é ótimo, ajuda muito a minha dieta Galera, aqui temos um bar chamado Bumbum e temos alguém que já trabalhou no bar Que abriu o bumbum a deles Tinha que abrir o bar, né? É, tinha que abrir o bar E aí, o que você está achando do bar aí? A bonita fama dos brasileiros Olha aí o cachorrinho Ele está sempre na mesa, aparentemente E ele é bem amigável Ainda mais depois que eu estou comendo pizza, né? E aqui está tendo um casamento Aparentemente, um mini carro passando Na frente Umas decorações bonitas, ó Umas decorações bonitas, ó Umas decorações bonitas, ó Umas decorações bonitas, ó A CIDADE NO BRASIL E aí galera, segunda aula de arquitetura no Apuriguria, esse é o Maxi Museum da Zaha Hadid, uma arquiteta fenomenal, ela faz obras incríveis, esse foi o primeiro museu de arte contemporânea da Itália e ele tem todo um conceito de fluidez em contraponto com a herança clássica e mais estática de Roma e é linda, perfeito, vale a pena visitar. E aí, seu sofá estiloso? Lindo, amei! Então é isso aí galera, espero que tenham gostado desse vídeo, aproveita e dê seu joinha, se inscreve no canal e também assista os outros vídeos da Itália. Tchau!